Fala aí pessoal, então, é o seguinte né, vou começar a fazer vídeos novamente só para membros teve uma época que eu fiz, mas não deu muito certo, mas agora vou recomeçar a fazer vídeos só para membros e como é que vai ser esses vídeos? serão vídeos que o youtube não gosta, sabe aquele vídeo que o youtube não quer que faça? aí que eu faço mesmo, aí que eu vou fazer mesmo, então, vai ser aí, vou poder falar o que eu quiser, fazer o vídeo que eu quiser sabe, é uma liberdade que eu vou ter aí e vocês vão ver pessoal, vai ser muito legal sabe aquele vídeo que o youtube odeia? ah, o youtube não gosta, o youtube é fresco, quer dizer, eles não gostam de nada dizem que é os patrocinadores, mas é isso aí, então, vou voltar a fazer vídeo para membros então, o que eu vou poder falar? vou poder falar aquilo tudo né, cara, de terror, vídeos de fantasmas terríveis histórias, né, de serial killers, né, que eu não posso fazer aqui, eu não posso, eles não deixam aqui é tudo desmanetizado, eu vou fazer também falar sobre mistérios de guerra, né, falar sobre a segunda guerra que eles odeiam, né, falar sobre tudo quanto é mistério que eles não gostam, né, que envolve envolve coisas mais sérias, né, então é isso pessoal, inclusive eu vou poder fazer com, é, tem vídeo que eu ia fazer sobre essa pandemia, que eu sei que eles não gostam, né, que eu já fiz, eles, quer dizer, desmanetizou tudo tive que tirar, quase derrubou o canal então, vou mandar vídeo lá à vontade, viu, já tem, ó, já coloquei aqui uns três vídeos, né, já coloquei aqui uns três vídeos para membros, tá, você se torne membro aí, você vai começar a ver esses vídeos aí, interessantes, né, e é isso recado tá dado, hein, pessoal, eu vou em breve mandar pra vocês, hein, uns drops, né, uns exemplos aí de como vai ser esses vídeos, estou começando ainda, hein, pessoal, vai ser legal, porque eu vou poder voltar a ser o que eu era, pessoal porque, pensa bem, você fica num canal, que você fica pensando, pô, será que os caras vão gostar disso, será que eles não vão gostar então, poder fazer o que eu quiser, vai ser muito legal é uma liberdade aí, que eu vou, né, colocar aí para os membros, né, então você ajuda, né, porque esses vídeos não serão se eu jogo no YouTube, não vai ser monetizado então, vocês me ajudem aí, né, torne-se membro, vocês vão ver esses vídeos, né, infelizmente, pessoal, essa é a verdade é assim que tá sendo, né, no YouTube todo, as pessoas estão colocando aquilo que o YouTube acha feio, né ah, não pode falar isso aí, não pode, né então, é isso, claro que eu tenho uma visão, cara, do mundo aí, muito minha, muito particular, né eu não sigo, é, não sigo grupos, né, então, eu tenho uma visão particular das coisas, né se eu falar, ó, isso aqui é falso, isso aqui não é verdade, não adianta, cara, não adianta tentar me convencer porque não é, tipo terra plana, né, eu não acredito em terra plana, então não tem jeito vocês vão ver vídeo terra plana ali, tá, então é isso aí, pessoal é aquele negócio, né, é o meu canal como era antigamente quem conheceu o canal antigamente, quem conheceu o canal lá por volta de 2012 quem conheceu, vai ver os vídeos, cara, volta aí no tempo, vocês verem como é que eram os meus vídeos então é isso aí, pessoal, um abraço aí, torne-se membros e aí O que é isso?